Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Às 11h30, a presidenta recebe o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos. À tarde, às 15h, a presidenta se encontra com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. E, em seguida, às 16h30, a presidenta se reúne com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. E hoje, aqui em Brasília, o IPEA vai divulgar uma pesquisa sobre menores em conflito com a lei e faz um debate sobre a redução da maioridade penal. Daniela Almeida, direto do Planalto.